Já namorou a mãe e vó, já namorou junto ao argor Já conheci sua mãe, seu pai, seu vovó E não gostou de um cachorro E não se mandou outro, não dá nem pra negar Desenvolvido mundo Mas a gente já tentou de ter, vô A gente já tentou de ter pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Será sua, eu na minha, de saudade, campanha E o seu quarto, vai cantando sua vida Não entra, a gente já tentou de ter pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Será sua, eu na minha, de saudade, campanha Não entra no seu quarto, mas entra na sua vida Já namorou a mãe e vó, já namorou junto ao argor Já conheci sua mãe, seu pai, seu vovó E não gostou de ter, vó Já namorou junto ao argor E não dá nem pra negar Desenvolvido mundo Mas a gente já tentou de ter, vó A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Eu não sei, eu na minha Deu saudade, campanha Eu entrei no seu quarto, mas eu entrei na sua vida Eu entrei no seu quarto, mas eu entrei na sua vida Eu entrei no seu quarto, mas eu entrei na sua vida Eu não entro na sua vida Eu não entro, eu não entro Coisa nenhuma, eu não entrei no seu quarto Mas não entro na sua vida Gente, agora eu vou cantar a música no TikTok Quem não sabe ler, quem não sabe cantar Não canta, se você não sabe cantar Canta também TikTok, valeu, mamãe Esse aplicativo é massa Um, dois, três e já Como dá a primeira vez Taca, 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 taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Tinha, 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 tinha Tinha, tinha, tinha Tinha, tinha, tinha Como dá a primeira vez Taca, taca, tã Não tem o seu lugar Tinha, tinha, tinha 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 Migo, ele quer sair comigo Pantsilogado Cabelinho colorido Ele quer sair comigo Quer sair comigo Mente nasce todo Cabelinho colorido Me levanta Relatou Mandei pelador Dentro do carro Com vida fechada E o sol tocando muito baixo De lado De quatro Vamos ensinar porado Meu amassou De lado Lança A alma nova No espirro lança E babando Acabou Agora tem uma banha de leite Acabou Agora tem uma banha de leite Leite quente Tik Tok Você é massa Acabou Bom prazer te conhecer Um belo dia Onde pra ti Ela é espetacular Na menor Ancho Minha banha de leite As plantas são maluca Matavala mesmo Matheus Silva que falou Tá cerrando em mim Desce Memo Que falou Onde eu vou se ir pra namorar Foi até boas terminar A rodada e suas amigas Eu vou pegar, pegar, pegar E bupeia Tudo azul Carpa azul Balada a mente Olho no dente Sou postindário Sou imaginário O postimante Ganhei otário Um, dois, três, quatro Feijão no prato Hehehe Barra esperanismo Mua que der Não pode ser sentido Cê bateria Tchau, explicar Estante Lá, três, quatro Agumentar Alô, me tomete O gano E não se enra a lavada Olha o movimento da danada É safada, é só tapar na raba Mesmo minha cabeça de boatada, circuito de boatada Já vou aqui, amo montar a tenda raba Maluca, você não nos acha que gozada Sarra nela, confusão na mão Amo sarra nela, confusão na mão É um sardinho, e fininho Quero arrumar o ar, rolar o fim O lombar faz bumbum, é quem vai dormir comigo Me sei, eu sou me aconha, seus homens me cantam O famoso negócio é fã, vida cabala ou branco É quem vem, ela se peca, solta e não esquenta Que me ajuda, me assim, eu sou me aconha 5757 O veneno, cocavelina, régua e a camisa Não me dreme, tá bonitão Nessa situação, me anda com o cumbudão Te conhecer, é um belo dia Ó, pra divertir, ela é empestacular Bota na parada Minha novíssima genina que vai pra feliferia Minha anemia, ela quer jogar Nesse golpe da barriga Me caro, minha esposição Beba com o cara Minha ventilação Minha警vência sou saudal Se nem que tá no paypal Minha dilma, minha insinigna Que a minha infelou Minha dinheiro vai camar Mãe gay minha finão Minha atenção Que vai minha sal Que na favela e na prova dá pra ser cobrada É uma cena de peça, uma cena de bala Coraz, toma boi Eu não tenho que ver, mas eu não tenho que ver Vai me negocinar, me dá demasão Ninguém vai dar de dois, senão Me negocinar, me dá quem me, 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 me É de start, é de start, é de start, é de start É de start, é de start, é de start É de start, é de start E faz dum E a bunda dela bate, 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 bate O golpe faz dum E a bunda dela bate E a bunda dela bate E a bunda dela bate Hoje você vai dar ela Joga, joga Joga, joga Joga, joga Faz duco, do tri E nao tá super, né? Tão tentando Ao anda, vai se delir Semanão, vai se demorar Semana, vai se demorar Semana, vai se demorar Semana, vai se demorar Meu feriado Meu pai disse Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo O menino tá quebradento É muito violento Hipnose, o nome que não está batendo Tão nem vendo É disso que a nós gosta Semana, vai se demorar Semana, vai se demorar Semana, vai se demorar E nao tá E nao tá Vai se demorar Acabou Tivemos Para, 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 para tudo Apega tudo Apega tudo Apega tudo Que é isso, amor Vendo escurinho O pequeno chão Junto com o DJ Bota e manda a parede Manda a parede Tu sabe muito bem Que eu gosto desse safado Mentilho de radinho Com o cabelo de passado Pra ele não Vai embaixo Não vai embaixo Não cala, mas vai embaixo Não vai embaixo Tu sabe muito bem Que eu gosto desse Sentar pro pai Seu seu amor tá demais Tchururururu Tchurururu Vai sentar pro pai Oh não Olha sim Sim Essa era uma bela história De uma flor e um beija-flor Que conheceram amor Numa noite flia de amor